E aí vocês? E aí gente, bom dia em vocês Só que essa cara de sono não é acabado Mais do que eu já sou, né? Porque assim, eu senti com a cara de sono já sou acabado O cara de sono é tão... O que é antes de acabado? Nem começou Gente, bom dia! Essa é mais um vídeo que começa no canal aqui agora Também já deixou seu like, já viu esse canal Compartilha com os amigos Nós temos um aos 300 mil inscritos E vamos logo para o valor dessa meta, viu? Gente, vocês já ainda tem ido, né? Ajuda a câmera aqui, peraí Peraí Aqui Vocês já ainda tem ido do vídeo, né? Hoje vamos receber uma surpresa aqui em casa Uma visita surpresa Um convidado surpresa, tá bom? É um grande amigo meu Que, tipo assim Faz mais ou menos um ano Que a gente não se vê Quem será que é? E depois que ela não sabe porquê Quem será que é? Vai aí nos comentários E comenta pra mim Ah, eu acho que é fulano Eu acho que é cicrano Eu acho que é não sei quem Eu acho que é não sei quem Enfim, não vale direto para o final do vídeo, não Tem que assistir todinho Para poder ir adivinhar e saber quem é, viu? Mas já agora Vai aí nos comentários E comenta pra mim Quem você acha que é? Vamos lá Mais algumas dicas Que vocês puderem comentar, né? O bolão de quem será o convidado De Luiz Augusto É agora, vamos lá Olha as dicas É um amigo meu Que a gente conhece há muito tempo A gente já foi muito visto junto Principalmente nos meus primeiros anos de internet Ele nunca veio na Paraíba Não é da Paraíba A gente já fez vários trabalhos juntos É, se eu falar mais que isso Acho que vocês já vão saber quem é já Só vão dizer eu não Porque eu já falei um bocado de coisa sobre ele Tem que ser também, né? Deixar aí um enigma no ar Quem vocês acham que é? Vá aqui nos comentários E comenta pra mim Eu quero mesmo ver quem vai acertar Tá muito fácil, gente Tá na cara Tá muito fácil já Pelo amor de Deus, viu? Só não vê quem não quer E essa hora já são o quê? Eu acho que nove e meia da manhã Por aí, né? Enfim, sei que era a hora Que ele saiu do voo dele Era de nove e quinze Pra aí Provavelmente o avião dele já subiu Já deve estar voando Vindo pra Paraíba Ele vai ficar em João Pessoa, né? Eu busquei ele em João Pessoa hoje Só que não deu pra ir Eu tenho que ficar com as coisas Em Serra Branca e tal Depois a gente vai também pra outro lugar Eu tenho que preparar minhas coisas aqui Deixar prontinho Preparar mal Lavar roupa Engolvar roupa Eu também sou dono de casa, né? Vocês sabem, mas Às vezes também deu conta do regalo aqui em casa Aí eu não consegui ir Porém tem um amigo meu Que vai buscar ele lá E trazer ele pra Serra Branca, entendeu? Então mais ou menos umas onze e meia Não, onze e cinquenta Ele pôs na Paraíba E daí umas Sei lá Uma hora Por aí Ele vem aqui pra Serra Branca, né? Mais três horinhas de viagem Demos que no final Você ainda estaria Ele tá chegando por aqui No final, sei Eu vou tomar um banho agora Daqui a pouquinho Eu vou falar com vocês Gente, voltei Já tomei meu banho Tô aqui cheirosinho Gato de verdade Gato não Bonito Bonito não Lindo A barra da boca é lindo É lindo de verdade, viu? E Lulito também Gente, já me arrumei aqui Engomei camisa também Não ficou uma coisa muito bem engomada Porque assim Lembre-se que sou eu, né? Já o melhor que eu pude fazer Foi essa camisa aqui engomada Foi o melhor Mas que isso eu não conseguiria não, viu? E agora Mãe tá aí com a curta serena Porque eu já tô atrasado Me atrasei Porque eu fui fazer a higiene do brinco, né? E eu trouxe pra dar trabalho Ao tal do brinco, viu minha gente? Nunca me dá tanto trabalho Pra fazer a higiene Com esse brinco aqui, ó Agora eu vou lá Se você quer pra comprar Eu pudei lá no mercado Gente, a referência na lista aqui em casa Normal não tem essa coisa aqui em casa não, viu? Vamos receber a visita É sorvete Ah, mas pode ajudar aí pra ver Tem três relógrafos aqui em casa Três Vê se eu vou ter um pote de sorvete pra mim Tem não, mas pros outros Dizazinha tem, né gata? É que eu gostaria de gostar De uma dieta, de uma dieta Aí não tá, né? Sim, dieta Mas um sorvetezinho lá Que também existe Sabia disso, né? Ah, é, isso aí é Olha, é, é Olha, é, é Quando eu for na casa Dessa minha visita E ele não receberia com sorvete na porta Vocês vão ver o que é briga Aqui dentro dessa casa Gente, olha isso aqui no café da manhã E orgulho, presunto, queijo Não vai ver o negócio desse aqui não Mãe babando os outros sem ser eu E depois eu vou comprar um sorvete, viu? Não tem sorvete Esse sorvete tá me matando na unha Deixa eu ver o que eu vou levar pra ele Levar do pior que tiver Perito do mar Gente, mãe Me liga aqui no meio do caminho agora Pra mandar vir comprar um bolo Um bolo mesclado Vocês te dão só com um bolo Porque eu vou aniversar na casa dos outros, né? Porque em casa ela não comprou um bolo pra mim Aí chega a visita em casa Eu venho aqui, ó Comprar um bolo pra ela Que tem visita Eu acho que ela é mais a vida Que é o próprio filho dela, viu? Gente, cheguei em casa aqui agora Até que eu vou se falando um pouquinho Que eu tô um pouco nervoso É... Eu fui trollado por ele Fui trollado por ele Comprar as coisas aqui de besta Era tudo um vídeo Ele não veio pra Paráíba mais Ele tá em casa Por que eu vou fazer isso amanhã Pro meu cachorrinho todinho aí? Não, não vou acertar um negócio desse não Gente, atualização Eu caí da trollagem Da trollagem Ele tava para a Iba sim Disse a mim que não tinha vindo Eu acreditei Caí da trollagem Da trollagem dele Mas ele tá na Paraíba já Pelo menos isso, né? Pelo menos o filho da feira à toa Porque eu tô na parede do incêndio Com surdo pra ele aqui dentro dessa casa E que mãe ia fazer Pra ter gastado esse dinheiro Todinha à toa, né? Mas ok Me paga, viu? Vamos lá no canal Ele vai soltar no canal dele Toda trollagem Todos os meus autos Todas as fotos que eu mandei de reação Ei Ei Eu achei que eu era lezo Agora hoje eu confirmei Que eu sou lezo desse jeito Depois que eu caí da trollagem Eu vi a foto das passagens Enfim, gente Esquece Esquece Ele tá vindo aqui em pó Gente, eu vim malhar agora E são mais ou menos Quatro seis horas da tarde E a visita está passando Por Campina Grande agora Daqui a pouquinho Eu acho que uns quarenta minutos Já que em Serra Branca Eu tenho que ir malhar Pra caçar algum banho Com alguma coisa E pra ele chegar E é dito desse vídeo Porque eu tô gravando é tanto Gravando é tanto Gravando é tanto Eu tô gravando esse vídeo hoje Digo que tá saindo Gente, é o seguinte Tomei meu banho aqui agora Tô já chegando Na verdade ele, eu acho São quem faz mais de uma hora Que tá passando por Campina Era quarenta minutos Deve ter atrasado um pouquinho E tal Mara que o pouquinho tá chegando Vou ter a mesma camisa Dias do banho Por quê? Vou finalizar esse vídeo Com essa camisa Porque assim que terminar De gravar esse vídeo Eu vou gravar outro Vai sair daqui a alguns dias, sabe? Então eu combinei com o manho O seguinte É da gente trolar ele Dizendo que o manho Não sabia que ele ia vir pra cá Simplesmente, mas assim Eu vou chegar e dizer Mas que meu amigo Vai ficar aqui, tá? E o manho vai ficar aqui Como ele ia ficar aqui? Entendeu? Pra pegar ele no fraga Gente, seguinte Minha visa acabou de chegar aqui Pois é, tá aqui já De alguns com uma calça Cê sabe que aqui A gente não usa calça É short Esse aqui meu Até um pouquinho mais Que a gente vai ficar aqui Mais fininho, né? Porque é muito, muito quente Tênis Um óculos dentro de casa Que eu nunca vi Tão ansioso pra ver o que é? Tão ansioso? Tão ansioso? Vamos ver em 3, 2, 1 Tcharam! Gente, é a cena Que eu nunca imaginei Vê na minha vida A cena é que eu não sabia Que tava tão quente Eu tô... Não, tá torrando Mostra o suvago Suvago, suvago Aqui, ó A pizza aí, ó Minha pizza? Longe É uma pizzaria inteira Longe, Lucas Longe, longe, longe Ah, não, não Eu vou conhecer a saia de casa Tem dois dias pra me chegar Gente, Lucas está na parada Vamos aí, vem cá A patrota tá vindo A patrota tá vindo Se arruma aí Finge que é da igreja, viu? Finge que é da igreja Finge que é da igreja Arrumou o bicho Vem, a casa está na visita Que visita? Olha aqui, ó A visita Surpresa pros dois Eu não tenho a vitadeira, não Ele fez o quadro próximo E do momento de sucesso comigo, mãe Lucas Eu perdi pra ele Mas o dinheiro é mais famoso que eu É questionável essa palavra O quê? O quê? Ah, é o do cabelo azul Chegou e encerra pra cá agora Tu sabia que esse menino vinha, Luiz? Sabia Eu fiquei fazendo uma surpresa A senhora Tu não avisou de nada Não Eu podia mandar ele pra posada agora Porque tu não me avisou de nada, rapaz Tu é louco Mãe, peraí Deu uma visita, mãe Desculpe Mas Luiz Agora que eu tô com vergonha sou eu O que eu vou fazer Mas Luiz Como é que tu chamou o menino? De Brasília Pra vir pra aqui Oxe, mãe Não tem cama aí pra ele dormir? Isso é cama, Luiz? Qualquer Sofá É cama Meu filho, desculpa aí Porque ele não me avisou nada Não, não tem problema não Não tem problema não Não É mentira É trollagem, pô Foi me trollar de manhã Foi me trollar pela manhã lá Com aquela papanguzada Que não tinha comprado passagem Ela quase que eu caí Aí agora foi a hora da vingança Não foi não, mãe? Bate Com certeza Mais uma vingança aqui, ó Aqui, ó Gostasse, amasse ou adorasse? Não, eu já tava suando Comecei a suar mais Mais Já bastou só esse pouco Caraca, eu não Meu Deus, eu vou ser expulsado Eu já tava pegando Não Não, era assim Era na pousada lá Eu nem sabia que tinha pousada Vamos ficando por aqui É isso aqui, beleza? Deixa aí o seu like Luiz vai ficar aqui Acho que uma semana na Paraíba E vai ficar aqui Caso nos dois dias A gente vai pra Jô Pessoa E tem muito ving por aí, viu? Tamo junto no próximo vídeo Tem que pagar a viagem dele, né? Pelo amor de Deus Foi dividido no cartão Foi demais E o meio de cancelar Foi demais Monetizando o jeito que tá aí Vai ver se tem isso aqui Da Dinos Então, tá bom então Tamo junto Até o próximo vídeo Falou